Olá, eu é o seu corretor de imóveis, com vocês uma casa 2 quartos, sendo uma suíte em Senador Canedo, um espaço gourmet na garagem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Este imóvel está num valor de R$ 150 mil, isso mesmo que vocês ouviram, R$ 150 mil, muito bem localizado no bairro São Francisco 2, em uma avenida. Acabamento impecável, todo no porcelanato, dificilmente você vai encontrar em Senador Canedo, nesse padrão, por esse preço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.